Oi pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula, né? Primeira aqui efetivamente do nosso conteúdo do terceiro bimestre, ok? E o nosso assunto lá do capítulo 5, tá? Hoje nós vamos usar o livro de gramática, então já pode separar ele aí, coloca a data se você quiser. O nosso novo assunto, né? São dois, hoje é uma introdução e nas próximas aulas a gente vai aprofundar mais estes assuntos, tá? Que é, como vocês já viram aí, né? São os estudos sobre sujeito e predicado, tá bom? Então, livro de gramática, páginas 90 a 98, tem todo o conteúdo aí, inclusive a classificação dos sujeitos, né? Que a gente vai aprofundar mais na próxima aula, como eu já disse. Então, vamos lá. Primeiro vamos entender o que é um sujeito. Eu acredito que vocês já tenham, né, uma noção, já tenham visto isso anteriormente, mas vamos relembrar então. Ele é um termo da oração, tá? Aqui a gente não está falando de classe gramatical, nós já estamos no estudo agora da sintaxe, tá? É um termo da oração, pode ser uma palavra ou um conjunto de palavras, né? Nós vamos ver aqui nos exemplos, a respeito do qual se enuncia alguma coisa. E o predicado? Na oração, ele é o que? Na oração, por meio de um verbo, se enuncia a respeito do sujeito, tá? Enunciar é falar, podemos dizer assim, tá? Salvo nas orações sem sujeito, em que a oração é formada apenas pelo predicado. Então, pessoal, já vamos começar aqui com uma informação. Existe uma oração chamada oração sem sujeito. Ela é, então, composta por apenas o predicado. Não é o nosso assunto da aula de hoje, tá bom? Então, vamos aguardar um pouquinho. Nas próximas aulas, vocês, né, estudarão sobre ela, tá bom? E aí, vocês vão entender melhor. Exemplos, então. Vamos lá. As boas obras valem mais que os belos discursos. Concordo? Concordo. Por que que a gente dividiu ali, né? Eu peguei o sujeito, as boas obras, e separei do predicado, valem mais que os belos discursos. Eu já quero que vocês tenham aqui em mente o seguinte, pessoal. Sujeito não é só um nome de uma pessoa. Inclusive, neste exemplo, nós não temos o nome de uma pessoa. Muitas vezes a gente fica preso, né, ao sujeito ser uma pessoa. Não. Muitas vezes vai ser, mas não necessariamente. O sujeito pode ser até um pronome, como a gente vai ver mais à frente, tá? E aí, o sujeito pode ser composto, né? Ou seja, ele pode ter mais de uma palavra nele. Ou ele pode ser simples, tendo um núcleo só, que nem sempre é uma palavra só. Vamos falar disso também daqui a pouco. E ele também nem sempre vai vir no início, tá? Da oração. Muito cuidado com isso. A gente fica muito apegado ao sujeito sempre no início da oração. Se ele aparece no fim, a gente já estranha, já não acha ele. Vamos sempre com calma, tá bom? Relembrar esses conselhos. Então, vamos avançar. Outro exemplo aqui. A irreflexão traz duras consequências, tá? Outro exemplo de sujeito que não é uma pessoa, que não é o nome de uma pessoa, tá bom? Repare que outra coisa que eu quero chamar a atenção. No predicado, nós teremos o verbo, tá? Então, se você trouxe até aqui alguma dúvida sobre os verbos, e olha que nós passamos, né? Quase o primeiro semestre todo falando de verbos, você precisa estudar os verbos, tá? Saber identificar de cara um verbo. Saber que ele pode ser conjugado. Então, faz o teste ali, né? E saber que ele, na maioria das vezes, traz uma ação, mas ele também pode ser um estado, um fenômeno da natureza. Isso é fundamental, tá bom? Núcleo do sujeito. O que é esse tal de núcleo do sujeito? Ele é uma palavra base do sujeito. Geralmente, esse núcleo é representado por um substantivo. Lembrando que substantivos são nomes em geral, tá? Um pronome substantivo ou uma palavra substantivada. Primeiro assunto nosso deste ano, tá bom? Então, vamos ver o exemplo e agora passar a identificar o núcleo. Vamos entender que quando eu falo palavra base aqui, é algo fundamental ali no meu sujeito, tá? Sem esta palavra, não teria sentido o meu enunciado. Então, eu tenho aqui. O artista agradecia os aplausos. Eu já percebi que o sujeito vem no início. Já dividi ali o meu predicado a partir do verbo. Vamos dar atenção ao sujeito. Eu tenho no sujeito o artista. Tenho duas palavras. E aí, eu me pergunto, qual é a palavra fundamental aqui para a compreensão de quem está lendo ou ouvindo isso? Claro que eu percebo que a palavra artista, sem ela, não faria sentido. Ou agradecia os aplausos? Quem? O artista. Então, esse é o meu núcleo do sujeito. Então, quando eu pedir para você destacar o núcleo, ou no exercício do livro, né? Você, por favor, não coloque o artigo, tá bom? Deixa ele lá. Qual é o sujeito? O artista. Qual é o núcleo? Só a palavra artista. Tudo bem? Outro exemplo. Quem faz um poema, abre uma janela. Nossa, mas que sujeito é esse? Não tem sujeito. Tem sim, né? Quem é o sujeito? Que é um pronome, tá? Aqui, fazendo o papel de pronome substantivo. Ele é o sujeito. Ah, e o núcleo? É ele mesmo. Só tenho essa palavra. Claro que ele é o sujeito e ele é o próprio núcleo, tá bom? Agora, eu deixei aqui para vocês já um exercício, tá? Então, pausa aí a aula, copia para o seu caderno, tá? De preferência. E aí, você vai fazer isto nesta aula agora, nesta semana. E na nossa próxima semana, na correção que você vai receber, junto com a correção do livro, eu vou corrigir isso aqui com vocês, tá bom? Eu quero que vocês separem as orações aqui, delimitando um lado do sujeito e outro para o predicado. Só separar, pode botar uma barra assim, tá bom? E aí, você vai circular apenas o núcleo do sujeito. Atenção, só o núcleo, tá bom? Então, faz isso aí, copia para o seu caderno, faz esse exercício que vai ser muito importante. E na próxima semana, você vai receber essa correção. Tudo certo? Então, vamos para o próximo. Tipos de sujeito. Este assunto, pessoal, como eu falei para vocês no início, eu não vou hoje aprofundar, porque eu quero falar melhor nas próximas aulas, tá bom? Separei para as próximas aulas com mais calma falar. Mas eu quero desde já deixar aqui para vocês que o sujeito, ele pode ser determinado ou indeterminado. Então, ele pode estar explícito na oração ou não. De forma bem tranquila, que vocês já viram até agora, quando o sujeito tem apenas um núcleo, né? Ele é um sujeito simples. Então, aqui eu tenho um cão sozinho, não faz barulho. Eu tenho sujeito um cão sozinho. Mas o núcleo dele é a palavra cão. Então, ele é um sujeito simples, tá bom? Então, cuidado com a ideia de eu tenho três palavras no meu sujeito. Ah, então, ele não pode ser simples, porque simples é quando tem uma palavra só. Erradíssimo, tá, pessoal? Sujeito simples é quando ele tem um núcleo só, não uma palavra só, tá bom? Se você ainda está com dúvida do que é núcleo, volte duas casas aí, tá bom? Volte dois slides e veja o que eu falei lá. Sujeito composto possui dois ou mais núcleos. O coronel e o soldado seguem sua marcha. Então, se a ideia de núcleo é algo fundamental, eu não posso retirar aqui a palavra coronel nem a palavra soldado, senão eu não estou mais falando a mesma coisa, né? Nem faria sentido esse trecho, essa oração, o restante da oração, o meu verbo, estar no plural, concordando com o sujeito. Então, eu percebo que o meu sujeito é composto, tá bom? E o sujeito oculto, também chamado de desinencial, nós vamos falar melhor com calma disso, né, como eu falei, não vem expresso na oração, mas pode ser facilmente identificado pela desinência verbal, por isso ele é chamado de desinencial, ou pelo contexto. Então, eu já começo ali do verbo, ó, farei tudo para lhe ajudar. Aonde que está esse sujeito? Oculto, tá? Elíptico, né, desinencial, ele tem todos esses nomes aí. Farei, através do verbo, da desinência do verbo, eu percebo que ele está na primeira pessoa do singular. Quem fará? Eu farei, tá bom? E temos outros, temos também sujeito indeterminado, e a oração sem sujeito, que como eu falei nas próximas aulas, a gente vai falar sobre isso, tá bom? Resumindo, então, nossa aula, falando um pouquinho mais de núcleo, o que é e como identificá-lo? É a palavra base, ou seja, a palavra principal do sujeito, pode ser um substantivo ou um pronome. Exemplo, a mãe natureza pede socorro aos homens. Separa o sujeito da frase. Quem pede socorro aos homens? Faz a pergunta, e aí nós temos a mãe natureza, é o sujeito. Agora eu quero achar o núcleo. Verifique qual é a palavra fundamental aí, mais importante. Seria o A? Seria mãe? Seria natureza, né? Aqui, neste exemplo, seria natureza, porque senão eu fico sem sentido. Mãe, qualquer mãe? Não, está especificando. Então, é o núcleo do sujeito natureza. O humilde trabalhador teve seus direitos garantidos. O sujeito é o humilde trabalhador, mas o núcleo é a palavra trabalhador. Ok? Como identificar o sujeito de uma frase? Mais algumas dicas para vocês. Primeiro exemplo, a menina estava triste. Questione usando o verbo da oração. Quem estava triste? A menina. Então, você identificou o sujeito. Se eu pedisse o núcleo, qual seria? Menina. Muito bem. Exemplo 2. O computador foi levado para o conserto. O que foi levado para o conserto? O computador. Esse é o sujeito. Se eu pedisse o núcleo, a palavra computador. Ok? Como identificar, então, o predicado? Vamos ver o exemplo. Todos os cidadãos têm direitos e deveres. Identifique o sujeito questionando com o verbo da frase. Quem tem direitos e deveres? Todos os cidadãos. Então, esse é o sujeito. Seleciona a informação que é dada sobre o sujeito. O que está faltando? Todos os cidadãos, o quê? Têm direitos e deveres. Então, têm direitos e deveres é o predicado. Sempre ali com a presença do verbo. Ok? Predicado, então, características. Ele vai apresentar um verbo, tá? Ou locução verbal. Está em concordância com o sujeito. Por isso, eu até comentei. Ah, o sujeito é composto. O verbo vai caminhar também. Ele também vai para o plural, tá? E apresenta uma informação a respeito do sujeito. Esse é o predicado. E aí, vamos falar um pouquinho novamente de sujeito, núcleo, predicado e predicativo. Predicativo também é um assunto que a gente não vai aprofundar agora, mas eu só quero apresentar ele a vocês, tá bom? Então, a debutante dançava a valsa feliz e sorridente. Fiz a pergunta, quem dançava a valsa feliz e sorridente? A debutante. Esse é o sujeito. Qual é a parte principal, a palavra principal desse sujeito? Claro que é debutante. Então, esse é o núcleo do sujeito. Qual a informação dada sobre o sujeito? Que ela dançava a valsa feliz e sorridente. Então, esse é o predicado. Há no predicado alguma característica referente ao sujeito? Sim, tem uma característica. Tem duas, na verdade, né? Diz que ela estava feliz e sorridente. Então, feliz e sorridente é o predicativo. Deixou de ser predicado? Não. Mas só para vocês guardarem aí, que isso vai ser importante mais à frente, predicativo é uma característica referente ao sujeito, tá? A princípio, referente ao sujeito. Guardem essa informação que vai ser importante, tá bom? Muito bem, pessoal. Essa foi a nossa aula dessa semana. Para fixar o conteúdo, né? Preciso que vocês façam no livro de gramática, as páginas 101 e 102, tá? Por enquanto, só essas duas. Porque, como eu falei, eu ainda vou falar mais sobre os sujeitos. E aí, vocês farão o restante, tá bom? E a nossa interpretação de cada semana, né? Que não pode faltar. Lá no livro de português, páginas 185 a 187. Não deixem de fazer. Leiam o texto com calma, tá bom? Qualquer dúvida, vocês já sabem. Nós temos lá o grupo do WhatsApp, no horário estipulado, tá bom? Me chamem lá. Para vocês comentarem algo sobre a aula, tá? Que surgiu alguma dúvida. Ou até mesmo sobre os exercícios. Um grande beijo. Ótima semana para todos vocês.